Bom, pessoal, agora a gente vai dar continuidade com os exercícios do assunto de ligações químicas. A questão 1 diz assim, o elemento bromo forma compostos iônicos e moleculares. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, um composto iônico e um covalente formado pelo bromo. Aí ele dá aqui as alternativas. Para a gente responder essa questão, primeiro a gente tem que entender como é formado o composto iônico, que a gente viu na aula passada. Um composto iônico pode ser formado por um metal e um ametal, ou por um metal e o hidrogênio. Se a gente verificar aqui as alternativas, a gente vê que o NH4Br tem como ser um composto iônico? Tem não, né? Por quê? Porque aqui forma um composto molecular. O N-A-B-R tem como ser um composto iônico? Tem, não é? Por quê? Porque aqui você tem um metal e um ametal. A letra C, carbono e o bromo, tem como ser um composto iônico? Não. Por quê? Porque os dois são ametais. A letra D, tem como ser um composto iônico? Tem, não é? Aqui é um composto iônico porque você tem um metal e um ametal. Da mesma forma, a letra E também é um composto iônico porque você tem um metal e um ametal. Então, aqui você já elimina a letra A e a letra C. Agora, vamos saber qual dessa segunda coluna aqui é um composto covalente, tá bem? A letra A e a letra C já foram descartadas. Então, vamos agora ver a letra B. Esse aqui é um composto covalente? Como é que eu vou saber, professor, o que é um composto covalente? O composto covalente ou a ligação covalente, ela só pode acontecer entre ametais ou entre um ametal e um hidrogênio ou um composto orgânico, certo? Composto orgânico tem que ter carbono. Então, isso aqui a gente já sabe que não é um composto orgânico. Esses dois elementos, eles são ametais? Não, né? Esse aqui é um metal e esse aqui é um ametal. Então, esse aqui é um composto iônico. Então, a B também está errada. A letra D. Esse aqui é um composto covalente? Não, né? Por quê? Porque você tem aqui um metal e um ametal. E aqui é um composto covalente? Sim. Por quê? Porque você tem o hidrogênio e tem o ametal. Então, a letra correta é a letra E. Então, só para vocês entenderem melhor, o composto iônico vai ter que ser a ligação entre metal e ametal ou metal e hidrogênio. E o covalente vai ser ligações entre dois elementos ametais ou ametal e hidrogênio ou um composto orgânico, entendido? Então, a questão 2 diz assim, as ligações químicas nas substâncias potássio sólido, ácido clorídrico gasoso, cloreto de potássio sólido e o gás cloro são respectivamente. Aí ele dá as alternativas. Aqui, pessoal, vamos observar o potássio sólido. O potássio é o quê? Metal, ametal, o que vocês acham? O potássio é um metal, correto? Se o potássio é um metal e aqui você tem um composto de potássio sólido, então quer dizer que você tem ligações entre potássio, ou seja, ligação entre átomos de potássio. Se você tem ligações entre metais, então esse composto aqui vai ter ligações metálicas. Por quê? Porque a ligação é entre o mesmo elemento químico, entre potássio. E o potássio é o quê? É um metal. Então a ligação aqui vai ser ligação metálica. Então a gente já pode excluir a alternativa A, AB e AC. Então a gente vai ficar em dúvida entre AD e AE. HCL, o ácido clorídrico gasoso. Esse composto aqui, que tipo de ligação acontece entre esse composto? Você aqui tem o hidrogênio e você tem um ametal. Quando você tem um hidrogênio e um ametal, você tem uma ligação covalente. Mas essa ligação covalente, ela é apolar ou polar? Se lembram de polaridade? Você aqui só tem uma ligação, ou seja, você só tem um vetor. Onde ele vai sair o elemento menos eletronegativo para o mais eletronegativo. Se você só tem um vetor, então automaticamente seu vetor vai ser diferente de zero. O vetor diferente de zero corresponde a polar. Então a gente já elimina a letra D. Então a gente já sabe que a letra correta vai ser quem? A alternativa E. Mas vamos continuar. Aqui você tem o cloreto de potássio. Essa ligação, por que ela é iônica, professor? Porque aqui você tem a ligação de um metal com um ametal. Certo? Você tem dois íons se ligando aqui. Por isso que é uma ligação iônica. E o gás cloro? O gás cloro você pode observar que você tem o que? Dois ametais se ligando cloro com cloro. Cloro é ametal, então você tem a ligação de ametal com ametal. Por isso que é uma ligação covalente. Por que ela é uma ligação covalente apolar? Porque você só tem... Ah, professor, eu tenho uma ligação. Você tem uma ligação cloro com cloro, não tem? Você tem uma ligação cloro com cloro, porém, quem é mais eletronegativo? Tem como você dizer? Não. A eletronegatividade é a mesma, porque é o mesmo elemento químico. Então, o vetor vai ter forças iguais. Ou seja, a força do vetor vai ser zero. Vai ser igual a zero. Então, por isso, essa ligação covalente é apolar. Por que? Porque os polos, a força do vetor entre os polos é igual a zero. Dando continuidade, três. A correlação entre substância química e natureza da ligação entre os átomos em... Ah, substância, floreto de hidrogênio. No floreto de hidrogênio, a ligação é covalente apolar? Vamos ver. Essa ligação é covalente? É, não é? Por quê? Porque você tem o hidrogênio se ligando a uma metal. Mas ela é apolar? O vetor vai ser igual a diferente a zero. Veja lá. Você aqui só tem uma ligação do hidrogênio para o flúor. Então, você só tem um vetor onde o hidrogênio é menos eletronegativo e o flúor é mais eletronegativo. Então, o vetor vai do sentido do hidrogênio para o flúor. Como você só tem um vetor, então esse vetor vai ser diferente de zero. Por quê? Porque ele tem um direcionamento. Então, se é diferente de zero, a substância é polar. Então, a alternativa A está errada. B. A substância de óxido e carbono é uma ligação iônica? A ligação iônica tem que ser entre o quê? Entre um metal e um ametal. Ou então, entre um metal e um hidrogênio. Mas a gente não tem hidrogênio aqui. Só que vamos lá. O carbono é um ametal. O oxigênio também é um ametal. Então, não é uma ligação iônica. A B. Errada. C. Cloreto de potássio. Essa ligação é covalente e polar. Para ser ligação covalente tem que ser o quê? Dois ametais. Um ametal e um hidrogênio com pós-desorgânicos. Aqui você tem o quê? Você tem um metal e você tem uma metal. Então, essa ligação é iônica. Então, também está errada. Aqui ele está dizendo que é covalente e polar. D. A substância gás-oxigênio. A ligação é covalente e polar? Para ser uma ligação covalente tem que ser o quê? Dois ametais, não é? O oxigênio é um ametal? É. Ou seja, aqui está acontecendo uma ligação entre dois oxigênios. Ou seja, dois átomos ametais. Então, é covalente. Ela é apolar? Professor, o que é apolar? Se o seu vetor tiver força de interação igual a zero, vai ser apolar. Vamos lá. Aqui você tem um oxigênio. Está feio, mas não repare. Um oxigênio fazendo uma ligação dupla entre eles. Aí vai lá. O vetor vai de onde para onde? O vetor não vai para canto nenhum. Por quê? Porque a eletronegatividade desses elementos é a mesma. Por quê? Porque é o mesmo átomo. Então, a eletronegatividade é igual. O vetor vai ser igual a zero. Então, a ligação covalente vai ser apolar sim. Está correta. E a E? Monóxido de carbono. Ligação iônica. Para ser uma ligação iônica, teria que ser o quê? Um metal e um ametal. Aí aqui você tem a ligação entre dois ametais. Então, a E também está errada. A alternativa correta na 3 é a letra D. 4. Observe a estrutura genética representada abaixo. Está aqui a figurinha. Para que o composto esteja corretamente representado, de acordo com as ligações químicas indicadas na estrutura, R deverá ser substituído pelos seguintes elementos. Aí das alternativas. R. Vamos observar aqui. R está fazendo quantas ligações? 1, 2, 3, 4. Se R está fazendo 4 ligações, então a gente sabe que esse elemento que vai substituir R, ele tem que estar na família 4A, ou no grupo 14. Desses 5 elementos, qual deles estão no grupo 14? Carbono. Porque se vocês forem verificar, o nitrogênio está na família 5A, o flúor na 7A, o ferro, ele está, é um metal de transição, está no grupo B. E o fósforo, ele também está na mesma família do nitrogênio, na 5A. Então se vocês forem verificar, nenhum desses outros 4 elementos, ele tem 4 elétrons na sua camada de valência, só o carbono que tem. Então essa daqui era para ser bem simples. Acredito que ninguém teve dúvida nessa. 5, numere a segunda coluna de acordo com a primeira, considerando os tipos de ligações para as espécies químicas. Aí ele dá a primeira coluna, não é? Ferro 2, NH3, KF e O2. Quem é a ligação metálica daqui, hein? A ligação metálica são ligações onde você tem ligações de um ou mais átomos de metais, se ligando entre si. Aqui você tem metais? Não, o oxigênio é uma metal. Aqui você tem metais? O potássio é metal, mas o flúor é uma metal. Aqui, que você tem o hidrogênio se ligando a uma metal. E aqui você tem átomos de ferro se ligando, ou seja, você tem metais se ligando entre si. Então o 1 é representado pela ligação metálica. Covalente e apolar. Primeiro nós vamos verificar quem é a covalente e quem é a iônica. Essa ligação aqui, você tem o hidrogênio se ligando a um ametal. Se você tem um hidrogênio se ligando a um ametal, é uma ligação covalente. Aqui, você tem um metal se ligando a um ametal. Quando você tem um metal se ligando a um ametal, vai ser uma ligação iônica. E aqui você tem o quê? Dois ametais se ligando. Então, tanto a 2 como a 4 são ligações covalentes. Mas quem é polar e quem é apolar? Vamos ver os vetores. Aqui, a gente já viu em questões anteriores, que aqui você tem o quê? O vetor vai ficar entre dois átomos de oxigênio. Mas se é o mesmo átomo, então a eletronegatividade é a mesma. Então, o vetor vai ser igual a zero. Se o vetor vai ser igual a zero, então vai ser apolar. E aqui? Aqui você tem três ligações. Três ligações do hidrogênio com o nitrogênio. Então, quando você for fazer a soma do vetor, você tem três vetores. Dois vão se anular, vai sobrar um terceiro. E essa soma de vetor vai ser diferente de zero. Então, quando a soma do vetor é diferente de zero, sua substância é polar. Qual é essa sequência? Um, quatro, dois e três. Letra B. Seis. Sabendo que o elemento B pertence ao grupo 1A. Ou seja, B é um metal alcalino do grupo 1A. Ou seja, ele pode doar ou compartilhar um elétron. E que o elemento C pertence ao grupo dos halogênios, família do flúor. Que é a família o quê? Família 7A. Tem quantos elétrons na camada de valência? Sete elétrons na camada de valência. Identifique a alternativa correta da fórmula do composto constituído por B e C na natureza das ligações existentes entre eles. B, ele pode compartilhar ou doar um elétron. C, se ele está na família 7A, família dos halogênios, ele pode compartilhar ou receber um elétron. Então, a proporção de um para o outro é um por um. Por quê? Um doa e o outro recebe um elétron. Então, se você for olhar a proporção um para um, só existe aqui, não é? Como assim, professor? A proporção um para um. Para estabilizar B, ele doa um elétron. Concorda? E C, para estabilizar ele, ele recebe um elétron. Então, aqui você já sabe que um A é o que? Um metal. E C, está na família 7A, um halogênio, é um ametal. Quando você tem isso, quer dizer que você tem o que? Metal e ametal. Você tem uma ligação iônica, porque são íons. Então, por isso que a alternativa correta é a letra C. 7. A sinal é a alternativa que caracteriza, respectivamente, a polaridade das substâncias dióxido de carbono, está aqui a fórmula molecular, gás metano, está aqui a fórmula molecular, e o tetrafluoreto de carbono, a que apresenta a fórmula molecular. O dióxido de carbono, você tem um átomo central, que é o carbono, e você tem dois oxigênios, fazendo uma ligação dupla com ele, não é? Se você for fazer a somatória de vetores, vocês vão ver que o vetor está saindo do carbono para o oxigênio. Só que são forças contrárias, então um vetor anula o outro, porque são forças de lados opostos. Então, se um vetor anula o outro, seu vetor vai ser igual a zero. Se o vetor for igual a zero, então a molécula vai ser apolar. Então, o dióxido de carbono é apolar. Assim, a gente já elimina a alternativa C e D. O gás metano, a gente tem como átomo central o carbono, e tem quatro ligações com hidrogênios. O polo positivo é o hidrogênio, e o negativo é o carbono. Então, os vetores vão sair do hidrogênio para o carbono. Então, como tem quatro vetores, esses vão se anular, porque vai ficar assim. O carbono... O carbono e as quatro ligações com o hidrogênio. Esse vetor vai anular esse, esse vetor vai anular esse aqui. Então, a somatória de vetores vai ser igual a zero. Então, o gás metano também é apolar. Já elimina a alternativa E. E o tetrafluoreto de carbono, da mesma forma do gás metano, você tem um átomo central carbono. No lugar aqui dos hidrogênios, vocês podem colocar os quatro flúor. E os vetores, a diferença é que os vetores vão sair do carbono para o flúor. Só que, como são quatro vetores, eles vão se anular. Um vai anular o outro. A somatória dos quatro vetores vai ser igual a zero. Se for igual a zero, é apolar. Então, você elimina a B. A resposta correta é a alternativa A. Então, pessoal, espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, pode entrar em contato. E por hoje é só. E até a próxima aula.